Olá, eu sou Cristina do Ateliê Cristina Maduro. Seja muito bem-vindos aqui ao canal. Aqui nós trocamos ideias em tricô, crochê e por vezes até bordado. É sempre um prazer ter você por aqui. Gente, falando um pouquinho aí de 2021, né, acabamos de nos despedir de 2020 e eu quero primeiramente agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade de estar aqui mais um ano junto. A minha parceira, Coutos Corrente, a empresa que me patrocina, e a você. Sem você aí do outro lado, nada disso seria possível. Então, um feliz ano novo pra você. Muito obrigada aí por me permitir entrar na sua casa toda semana, dividindo um pouquinho com você. Tá? Pra esta semana, nós vamos começar assim, pensando aí que a nossa vacina tá chegando, que vamos ter volta às aulas e que a meninada adora um chaveirinho na mochila. Então, nós vamos começar aí com um chaveirinho em crochê. Tá bom? Vamos ao passo a passo. Lembrando que você pode deixar o seu recado, o seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Toda quarta tem um vídeo novo. Deixe seu like. Isso é sempre muito importante para o fortalecimento e o crescimento do canal. Mas, vamos ao passo a passo. Para fazer esta corujinha, nós vamos precisar de linha Camila Fashion, nas cores rosa, amarelo e branco. Para fazer este chaveiro em coruja, ele é bem simples. Nós vamos utilizar a técnica do amigurumi, que é o crochê em espiral. Nós vamos trabalhando sem finalizar a carreira. A medida da coruja, ela tem 7 centímetros por 6 centímetros. Tá bom? Então, vamos iniciar. Eu vou iniciar com o elo mágico, que é essa voltinha. Puxo o fio e trago para cá e prendi o ponto. Agora, aqui eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar o fio e vou fechar. Eu agora, nessa primeira volta, eu não vou puxar muito, senão fica difícil para eu pegar esses pontos. E eu vou passar para a segunda carreira. Na segunda carreira, em cada ponto que eu fiz, eu vou fazer 2. Então, eu tenho um aumento para cada ponto e vou totalizar com 12. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou introduzir a agulha aqui, vou puxar o fio. 1, 2. Já vou prendendo esse fio aqui, que é o fio da linha do início, tá? 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Eu, agora, então, eu já posso puxar mais esse fio. E vou cortar esse fio aqui do início, porque eu já deixei ele bem preso aqui na carreira. E aí, ele não me atrapalha mais. Agora, para eu dar sequência e não me perder, eu vou utilizar aqui um fio guia. Vou deixar este fio guia aqui. E vamos começar a próxima carreira. A próxima carreira, eu tenho um aumento e mais um ponto. Então, um aumento. Um, dois pontos. No mesmo lugar, é um aumento. Um ponto sozinho. Um aumento. E um ponto sozinho. Eu vou fazer isso em toda esta carreira e vou totalizar 18 pontos. Então, eu comecei com 6, passei para 12, agora estou indo para 18 pontos. Observe que, olha, aqui é o meu final. Um, dois, um ponto sozinho. Sem tirar o fio, eu vou jogar ele para trás agora, para deixar a minha marcação. E vou para a próxima carreira, que eu tenho um aumento e dois pontos. Então, um aumento. Um, dois pontos no mesmo lugar. Que quer dizer um aumento. Vou para o próximo ponto. Um, dois pontos sozinhos. Um aumento. Um, dois. Dois pontos sozinhos. Vou fazer isto por toda a carreira, totalizando 24 pontos. Dois juntos. Um, dois pontos sozinhos. Novamente, eu trago a minha linha para frente. E vou fazer aqui um aumento no primeiro ponto. E três pontos baixos. Um, dois. Três. Um aumento e três pontos baixos. E assim eu vou totalizar 30 pontos nesta carreira. Um, dois. Três. Cheguei aqui no final. Eu tenho agora 30 pontos. Jogo a minha linha para lá. E agora, eu vou continuar trabalhando sem aumento. Um ponto para cada ponto. Eu estou na sexta carreira. E vou trabalhar até a décima terceira carreira desta maneira. Ficando somente com 30 pontos sempre. Eu vou continuar aqui e já volto para mostrar para vocês com 30 pontos como fica. Seis, doze, dezoito, dezoito, vinte e quatro, trinta. E aí, eu continuei com 30 pontos sem aumento até a décima terceira carreira. Na décima quarta, vou virar a linha sempre para marcar. Eu gosto de não tirar, gente, porque se eu errei aqui, eu vou desmanchando por carreira. Eu acho mais fácil para desmanchar aqui. Eu vou fazer uma diminuição neste ponto aqui. Então, eu vou pegar o primeiro e o segundo. E tiro junto. Uma diminuição. Agora, são 13 pontos baixos. Um, dois, três. Quatro, seis, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E aí, novamente, uma diminuição. E agora, eu vou ter mais treze pontos baixos. Chegando aqui neste final, eu agora tenho vinte e oito pontos. Trago a minha linha para frente e vou fazer toda esta carreira com vinte e oito pontos. Então, eu não tenho aqui diminuição nenhuma. É uma carreira de repetição por toda a volta. Onze, doze. E agora, eu continuo trabalhando doze pontos restantes. Vou ficar com vinte e seis e vou trabalhar mais uma carreira para fazer o enchimento dele. Essa leve mate que eu fiz aqui é para fazer só uma diminuiçãozinha aqui na lateralzinha dele para ele diminuir um pouquinho. Já estou chegando aqui. Já estou chegando aqui. Opa. Mais uma marcação. E agora, eu vou trabalhar os vinte e seis pontos direto. Segundo, sem diminuição. Ponto sobre ponto aqui. Chegamos, então, agora, no finalzinho das minhas carreiras. Eu agora já posso puxar o fio da marcação. Agora, ele ficou prontinho aqui. Essa ponta com esta, agora... Eu vou introduzir a agulha aqui para puxar a parte para cá. E agora, passo debaixo dos dois e prendo com ponto baixo. Passo por baixo das duas carreiras. Trago a agulha prendendo novamente. E assim, eu venho aqui prendendo. Mais ou menos, aqui no meio, eu já vou dar uma paradinha para a colocação do plumante. Eu trabalhei com esta agulha 1,75, exatamente, para ele ficar bem justinho. E quando a colocação aqui do plumante, ele não... Não abrisse, tá vendo? Ele fica bem fechadinho. Eu tenho um ponto mais solto. Então, para que eu tivesse esse ajuste aqui no meu ponto... E o fundo aqui da agulha já me ajuda a colocação aqui do plumante. E aí agora, nós vamos continuar para fechar. E já vai finalizando. Já vou cortar aqui, deixando uma sobra. Com esta sobra, eu já introduzo a agulha. Volto com esse fio por dentro, até o meio. Puxei. E já com esse fio, eu já vou prender aqui o meu... A correntinha aqui do meu chaveiro. Então, nós já vamos costurar esta parte aqui do chaveiro. Já prendi. Vou introduzir a agulha. Vou sair cá embaixo. Vamos puxar um pouquinho. E ela já ficou presa. Aqui. Ainda não temos um formato de coruja, né? Agora, eu vou prender aqui já, que eu estou com rosa, o cabelinho dela. Eu corto aqui na minha mão. Um, dois, três, quatro voltas. Corto aqui. Vou trabalhar aqui com a agulha dois, que é mais fácil, tá, gente? Para eu puxar. Eu introduzo a agulha. Puxo os quatro fios para cá. Puxo a agulha dois, que é mais fácil, que é mais fácil, que é mais fácil. Ficando aqui os dois lados. E aí, já temos aqui o cabelinho dela. Agora, vamos partir para a parte da asa. Aí, eu já posso trabalhar aqui com a agulha número dois. Não tem problema. Ele pode, utilizando a camila amarela. Eu vou fazer o elo mágico. Prendi seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Vou puxar. E vamos para o próximo, onde eu vou ter doze pontos. Então, em cada ponto, eu coloco dois pontos. E vou ficar com doze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já vou prendendo a linha do início. Doze, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Esse fio, eu já prendi. Já vou. E este aqui, eu vou cortar maior para poder aproveitar e fazer a costura. Então, eu vou fazer duas partes desse para fazer o olhinho. Vamos à outra. Agora, nós vamos para a parte do olho. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou puxar. Eu não vou apertar muito este aqui. Vou fechar tanto. Porque eu finalizei aqui a carreira. E agora, eu vou fazendo assim. Vou indo aqui no meio. Um, não, desculpa. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu vou fazer dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte vezes. Se você achar que o teu está pouquinho, você pode até continuar aumentando ali. Tá? Deixa eu fazer uma medição. Ó, ele vai ficar com quase dois centímetros aqui para o olhinho. Então, vamos montar. Aqui, você pode, com a agulha, dar os pontinhos ou você pode colar. Aí, fica a seu critério o que prefere. Aqui, é tão pouquinho, uns pontinhos. Segura bem aqui. Colocar aqui. E vamos dar um pontinho. Volto embaixo. E venho aqui. Volto embaixo. E saio mais na frente. Eu tô usando aqui... Agulha número 22. Com a 24, você até esse pontinho aqui, ó, por dentro do... do pontinho. E o pontinho. Ficou firme. Ficou firme. Agora, nós vamos... Prender o outro olhinho aqui. E vamos prender aqui a alcinha. A asa, né? Não é a alça, é a asa. Então, colocamos aqui as asinhas. A parte dos olhos. Eu vou deixar para colar por último. Porque como eu não usei o olho de segurança com a trava, nós estamos usando a meia pérola e eu vou colar aqui. Tá? Então, primeiro, agora, eu vou bordar. Achei aqui o centro. Vou bordar aqui. Também, continuo bordando aqui, eu tô até fazendo com a Camila, com o fio dobrado. Que aí eu já faço essa alcinha aqui, ó. Deixa eu puxar para ajeitar direitinho. Voltei aqui. Agora, eu vou fazer uma leve inclinação para a direita e volto com a agulha aqui embaixo. Uma leve inclinação para a esquerda e volto com a agulha aqui embaixo. Agora, é que eu vou preencher esse espaço que faltou de um lado e de outro. Se eu já for enchendo, eu, Cristina, tenho uma dificuldade. Eu, primeiro, tenho que marcar e depois eu volto enchendo. Opa! Toda hora. Então, agora, eu venho nesse espaço que ficou aqui e volto lá embaixo. Esse aqui é mais difícil porque eu tô passando em cima da linha. E agora, eu fiquei com o espaço do lado de cá. E também, volto com a minha agulha aqui. Assim eu fiz o bordadinho. Eu vou enfiar a agulha aqui, saio num ponto aqui atrás. Puxo. E marquei. Aí, agora, usando o adesivo pegamil ou você pode usar. Vamos para o outro. Vamos para o outro. Prontinho o nosso chaveiro de coroja. A meninada vai adorar, vocês não acham? Bem naquele estilo facinho, facinho para começar o ano, não é? Então, gente, vou pedir uma coisa muito importante. Não esqueça de deixar o seu like. Isso é importantíssimo, o seu like. Se não está inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho porque toda quarta-feira tem um vídeo novo aqui no canal para você. Tá bom? E deixa ali o seu comentário. Aproveita e indica para uma amiga, para duas, para três. Mas o importante é sempre estar ligadinho. E já sabe, qualquer dúvida você pode falar comigo através das minhas redes sociais ou a qualquer momento também com o site da Contos Correntes. Tá bom? Fica ligadinho. Beijo grande e até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.